Sextou! E o desafio hashtag Galo no TikTok está bombando! Arroba Galo Fly e arroba Chanté S. São mais dois torcedores que se jogaram nesse desafio e que estão esperando o seu like para ganhar uma camisa oficial do Galo. A mecânica vocês já sabem. Dos 10 selecionados que já estão postados no nosso perfil, teremos 4 vencedores. E aí, quem está merecendo essa camisa? Vai lá dar uma conferida e curta os melhores vídeos, porque agora essa galera depende do voto da massa para faturar o manto.